Hoje, a Ivete tá te esperando. Pega a sua pipoca e vem. No TBT do Pipoca, a nossa homenagem vai para ela, Letícia Colim. É uma artista maravilhosa, uma atriz incrível, né? O melhor do Brasil e do mundo. Papai, eu amo muito você, tenho muito orgulho. Música que não pode faltar aqui nessa pipoca fervidíssima. Hoje, depois de temperatura máxima... Junta a galera toda e vem pular com a gente nessa pipoca. Música que não pode faltar aqui nessa pipoca.